Uma hora e trinta minutos em Maceió. E o programa Manhãs Nordestinas já é sucesso na capital e no interior de Alagoas. E para mostrar os bastidores do programa, Jernan Lopes e Vilsenia Mello invadiram os estúdios das rádios Pachosar FM, Maceió e Arapiraca. Acompanhem. Amanhecendo o dia aqui na capital alagoana e é claro, a partir de cinco horas da manhã, todo mundo ligado, no pezinho do rádio sintonizado na 103,7 Pachosar FM, acompanhando Manhãs Nordestinas. Aqui em Maceió com Humberto Maia, a gente vai invadir o estúdio. Já de manhãzinha, logo cedo, né? A minha comadre tomando aí esse cafezinho, comendo cuscuz. E olha, é forró gostoso, rapaz. Forró até umas horas, a gente vai acompanhando aqui. Grande Humberto Maia, de manhãzinha, logo cedo, cinco horas da manhã, já aqui, com Manhãs Nordestinas, né? Eles levando esse forrózinho, esse programa descontraído, pra minha comadre, o compadre que tá em casa, né? O pessoal do interior de Alagoas também. É verdade, Hernando. Estamos aqui, desde as cinco horas da manhã, fazendo essa alegria, contagiante, com esse povo maravilhoso que tá aí fora, não é? Indo trabalhar, esta hora, todo mundo saindo de casa e ouvindo forrózinho, claro, né? É gostoso demais. E é um forrózinho, Humberto Maia. Esse tipo de programa, assim, de manhã, logo cedo, no final de tarde também, em FM, em AM também, você começou na AM. É um forrózinho diferente, é um forró que não toca, assim, na programação normal, né? É um forrózinho mais pé de serra, é uma coisa mais origem. É verdade, é a originalidade, né? A regionalidade, o forró verdadeiro, o forró pé de serra. É isso que a gente tá fazendo aqui de manhãzinha, logo cedinho, levando o melhor da música regional. Luiz Gonzaga, Jax do Pandeiro, Nando Cordel, Jorge Deltinho, Zinho, Cláudio Rio, essa rapaziada boa que faz forró. De cinco horas da manhã até seis e cinquenta aqui na Paiussara FM, Maceió. Isso, todos os dias, de segunda a sexta, né? Segunda a sexta-feira, estamos aqui fazendo um forró mais gostoso do Brasil. E como foi que surgiu essa ideia aqui de vir aqui pra Paiussara FM? Rapaz, a história é longa, mas eu agradeço muito a Flávia Jatová, a Marcelo Martins, né? E toda essa rapaziada que fazem parte dessa casa maravilhosa que é a Paiussara, o Complexo de Comunicação Paiussara FM. Então, um abraço aí pra todo mundo, muito obrigado por essa oportunidade, né? De estar aqui fazendo esse programa contagiante que é o Manhãs Nordestinas. Agora já há quanto tempo de carreira aí, quanto tempo já aqui, ó, operando a mesinha, microfone, forrózinho. Eu comecei como operador de áudio da antiga Rádio Progresso. E de lá pra cá, me enveredei por este caminho da música regional, do forró, e até hoje, 35 anos de carreira, não é brinquedo não, né? Agora, minha amiga, viu, Cé Amelo, aqui quem comanda é o Beto Maia, Manhãs Nordestinas. E aí, na cidade de Arapiraca, quem comanda Manhãs Nordestinas? Aqui na 101,9, o programa Manhãs Nordestinas tem um gostinho especial porque ele está situado na Grécia Alagoano. Aqui, quem comanda o programa é o radialista Adelson Vanderlei. Alô, amigos, a partir de agora começa o nosso programa Manhãs Nordestinas pela Paiussara FM. Qual o diferencial do seu programa, né, principalmente por estar aqui na região agrécia, na região de trabalhador rural? Ô, viu, Cé, eu sempre achei a importância do programa acordar as pessoas, é você ter a sua família dentro da rádio. É você ter a família do vizinho também dentro da rádio. Ou seja, eu saí e pra mim a gente está fazendo este programa juntamente com os familiares que acordam cedo. Que são as pessoas que com certeza absoluta compra, vende, está ouvindo o programa e elas nos dão alegria e o prazer de estar aqui todos os dias, todas as manhãs, levando essa mensagem de otimismo. Enfim, a gente tem certeza que tem um público fiel nos ouvindo. Por mais cansado de problema que a gente tem, todo mundo tem, mas quando chega aqui a gente esquece de todos os problemas, porque fazem eles, os ouvintes, a gente esquece deles. Você disse, Adelson, que dentro do programa tem a oração do trabalhador, né, que é justamente um programa direcionado especificamente para o trabalhador rural, lógico. As pessoas da zona urbana também ouvem, são ouvintes do seu programa, mas essa oração do trabalhador é um vínculo que você tem com esse povo, né, da área rural? A gente tem entendido que as pessoas têm acordado meio aperreadas, sem saber como resolver os seus problemas. E, na verdade, não são fáceis de resolver. Só com Deus, só com a palavra é que a gente consegue ter um dia melhor. E dessa forma a gente criou a oração do trabalhador, que fica bem melhor do que notícias que não levam a preencher o nosso coração e a nossa mente. Nossa mente que é um computador e grava tudo aquilo que a gente ouve. E com a palavra de Deus, uma palavra de otimismo, a gente tem entendido que o nosso programa tem crescido. As pessoas têm ligado para pedir, para botar o nome no caderninho dos amigos, na oração da manhã. E aí, então, essa oração tem sido diferencial do nosso programa, tem nos ajudado a fortalecer e ganhar a audiência, que através da Paiussara FM a gente tem ganho. Adelson, agora me fala da programação musical, né, que é uma programação especial com músicas, né, raízes, né, com os cantores realmente que tem esse gostinho, né, de interior, tem esse gostinho da cultura nordestina. A nossa seleção musical, com a ajuda do nosso amigo Geraldo Ramos, né, a gente tem feito uma escolha e o povo aqui tem procurado muito, por exemplo, Chitãozinho Chororó, Trio Parada Dura, Milionário José Rico, são músicas que trazem uma história bonita do passado. Quem não viveu, mas com certeza absoluta, você, a sua vovó já contou essas histórias para você. Músicas verdadeiras, diferente da música do quadrado, Espaço Quadrado, enfim. Então, com essas músicas aqui na região do Agreste, a gente tem agradado as donas de casa, os alunos, enfim, as pessoas jovens que também acordam de manhã, que são, na maioria das vezes, até obrigada a ouvir o programa, porque você, mamãe, você, papai, liga o rádio, enfim, acaba gostando e ouvindo essa história bonita através da música sertaneja e do bom forró. Tá aí um abraço aos nossos colegas estadialistas, meu querido, principalmente o meu querido Humberto Maia, né, Humberto, sucesso para você.